Meus amigos, passando aqui para mostrar o resultado final da reforma, hein? Eu sou José Nildo, artesão, eu sou de Horizonte, com o Ceará. Então vamos lá, olha só, coloquei fio decimétrico com argila. Olha só como foi ligado, acerta o encosto, corte a mesa. Olha só, enrolei as lágrimas dela, ficou todo enrolado, hein? Não tem amostra de ferro. Ela veio assim, a cadeira. A cadeira veio assim, aí eu transformei, né? Coloquei fibra supérsica e deixei nesse estilo. Olha só. Então, deixa aí nos comentários qual a sua cidade que você está vendo esse vídeo. Eu mandarei um abraço para vocês, hein? Então, deixa o like, se inscreva no meu canal aí, ativa o sininho para o próximo vídeo. E outra reforma magnífica, hein? Então, gratidão a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.